Me dá imagens do pessoal da Cavalaria chegando lá, chegando lá no local que servia de desmanche. Olha só, esses dois carros aí são veículos furtados em uma locadora aqui em Goiânia. Eu vou falar agora com o capitão José Eduardo de Lima, da Polícia Militar, da Cavalaria, que tá inclusive lá na Delegacia de Furtos e Roubos, onde tá sendo registrado agora esse caso. Parabéns, primeiramente. E como é que vocês chegaram até esse local? Onde que ficava? Como é que foi tudo? Capitão, boa noite. Boa noite, Branquinho. Então, está em andamento em todo o Brasil a Operação Força Total. E aqui em Goiás estamos com força total realmente nas ruas. E chegou pra nós uma informação de uma possibilidade de um galpão na região leste aqui de Goiânia, onde teria alguns veículos furtados. Nós deslocamos até o local, nós utilizamos de drones pra conferir as imagens. Primeiro, assim que nós tivemos a certeza que realmente se tratava de um local de desmanche de veículos e local de adulteração de veículos, nós decidimos realizar a entrada. Constatamos lá de imediato dois veículos. Esses veículos, como você falou, eles são locados, só que o pessoal loca ele e não devolve e depois eles adulteram esses veículos e tentam vender esses veículos no mercado. Essa é a grande questão, porque tem muita gente, gente de boa fé, sendo enganada, viu, Branquinho? E graças a Deus hoje nós conseguimos recuperar esses veículos. Pena que nós ainda não conseguimos prender os indivíduos, mas já temos a qualificação deles e com certeza, muito em breve, nós vamos prendê-los. Os caras fazem aquele documento frio, né, aí fazem as adulterações de chassi, de marca também nos vidros e aí tentam, e aí vendem, inclusive conseguem muitas vezes vender o carro aí pra pessoas de bem, pessoas honestas, querem comprar um veículo e acabam levando, né, com esse problema todo. Quando vocês caíram pra dentro, isso lá no recanto das Minas Gerais, região leste aqui de Goiânia, não tinha ninguém lá no imóvel? Não, não tinha ninguém. A casa estava sendo usada só pra guardar esses veículos. A gente tem informação que são pessoas fora daqui de Goiânia, são pessoas talvez de Brasília, já temos os nomes e nós vamos atrás deles e com certeza vamos prendê-los. Aqui em Goiás o crime não prospera. E esses veículos foram alugados no alocador aqui em Goiânia mesmo? Isso. Eles alugaram os veículos aqui em Goiânia, foram pra deixar esses veículos lá em Brasília, outra parte da quadrilha pegaram esses veículos em Brasília e trouxeram pra Goiânia. Aí eles vão pra esse local, Branquinho, lá, eles vão adulterar chassi, adulterar placa, motor, adulterar os identificadores do veículo. Aí depois eles tentam vender esse veículo no mercado. E muita gente, muita gente de boa fé tá caindo no golpe dessas quadrilhas. O que que a gente aconselha? Todas as pessoas, quando forem adquirir veículos, que façam, passem por essas vistorias. Aqui em Goiânia, por exemplo, aqui ao lado do Detran, tem várias vistorias que servem pra ajudar essas pessoas que não conseguem identificar essas questões dos veículos. Porque tem muita gente sendo enganada, viu, Branquinho? Muito bem, capitão Eduardo. Parabéns pra vocês e todo o pessoal da Cavalaria da Polícia Militar. Parabéns pra vocês e todo o pessoal da Cavalaria da Polícia Militar.